E aí galera, quem fala é Antix Carpelli do canal Músicos e Bandas Brasil. Hoje eu trago uma cantora muito gente boa, canta muito, cantora da Celebrai, Sabrina Gouveia. E aí Sabrina, tudo bem querida? Tudo jóia, tudo jóia, graças a Deus. Tudo tranquilo. É um prazer em ter aqui no nosso canal, viu Sabrina? Uma cantora de top pra você. Imagina, eu que agradeço o convite e é um prazer. Chame sempre, sempre que precisar chame. Obrigado Sabrina, vamos começar lá com as perguntas. Sabrina, como foi o seu começo na música? Com que idade? Com que idade? Acho que desde sempre, né? Porque acho que a dança já estava na minha vida desde os cinco anos e a música acabou vindo um pouquinho junto. Essa coisa de gostar de dançar e de gostar dessa coisa mais artística já veio daí. Mas de cantar efetivamente, eu ouvia muito samba. Minha tia ouvia muito samba. Alcione, era muito presente lá em casa. Emílio Santiago, era muito presente na minha casa. Deixa eu ver. Elis Regina, era a presença certa em todos os discos lá em casa. Aos finais de semana, dia de semana, quando minha tia estava em casa, arrumando a casa. Uma coisa muito presente na minha mente, era a minha tia arrumando as coisas junto com a minha avó em casa. E os móveis todos fora do lugar. E assim, o disco tocando. Alcione cantando. Bete Carvalho. E a minha avó cantando junto com a minha tia. E minha avó era uma super cantora. Minha avó também, meu bisavô tocava com Pixinguinha. Então, essa coisa do samba lá em casa tinha muita abertura, né? Nós gostávamos bastante. E aí, ouvindo essas maravilhosidades, eu me construí como cantora. Principalmente a Elis Regina, que eu acabei apaixonada por Elis Regina, depois de estudar a vida dela. E depois um pouquinho mais velha, né? Mas ainda criança. Pelos espetáculos que nós tínhamos de academia. Então, nós tínhamos os temas. E aí, veio o tema de Elis Regina. Eu sempre fui uma criança muito... Eu gostava muito de estudar e conhecer novas coisas, né? E pesquisar. Eu conheço fulano de tal. Pô, mas fulano de tal faz isso, isso, aquilo. Então, eu vou pesquisar sobre ele. E eu adorava cantar Elis Regina. Pra mim, era maravilhoso. E esse foi o meu início como cantora. Depois disso, eu passei a cantar em corais de igreja, que a minha avó acabava me levando. Eu fazia as aulas, enfim. Por lá, e comecei assim. E o coleguinha também, né? O coleguinha que tem o violão. E aí, ah, ela canta, olha. Ela canta lá na igreja. Ó, senta aqui. Vamos cantar. Sabe? Então, assim, em qualquer lugar que eu estivesse, sempre tinha alguém, ou com um teclado, ou com um violão. E sempre tinha alguém que fazia assim. Ih, ah, ela canta. Vem cantar. Então, em cada fase da minha vida, eu sempre tive uma referência musical. Depois, na adolescência, meus amigos Tiago. Tiaguinho. Da Mir. Todos os meus amigos eram músicos, na adolescência, praticamente. E aí, a coisa só foi aumentando, né? Esse meu ciclo de amigos, músicos, só foi aumentando. E a minha vontade de cantar foi aumentando ainda mais. Mas a minha vergonha ainda não me permitia muito. Ah, eu vou... A dança não te ajudava, não, a perder essa foca? Quem? A dança não te ajudava nesse aspecto que você... Não. De maneira nenhuma. Eu fugi de uma banda. Você tem noção? Eu fugi de uma banda. Eu tive... Inclusive, ele toca comigo agora. Quer dizer, tocava numa banda de... Pra carnaval, né? Uma banda de axé. A Sou da Gema. Aí, o Fabinho... Eu era adolescente. Nós ensaiamos, 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 ensaiamos. Cara, no final das contas, eu fugi. Eu fugi, não fui. Liguei pro Fábio. Fábio, Fábio, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E chorando pra ele. E assim, desde aquele dia, eu dei uma parada. Parei e não cantei por um longo período. Me casei, fiquei um tempão fora. E fazia algumas aulas aqui, outra lá. E depois eu conheci o Rodrigo. E me casei com o Rodrigo. Guitarrista. E quem... Isso, guitarrista, produtor. Não é porque é meu marido não, mas é uma pessoa genial. É um menino que tem um talento que não cabe dentro dele. Acho que nem ele sabe administrar tanto talento que ele tem. E aí eu conheci o Rodrigo, conheci o Tiaguinho. Reencontrei com o Tiaguinho, com um pouco mais de intimidade. E aí o Tiaguinho, uma vez, lá na casa do meu marido, em Teresópolis, falou assim, Vamos cantar Bon Jovi? Tá, e nós, violão, cantando Bon Jovi? Aí ele... Isso eu tava retomando essa coisa do cantar, né? Isso na minha vida tinha sido... Eu tinha meio que me afastado por esse medo, esse desespero de estar no palco, de estar na frente das pessoas, de cantar na frente das pessoas. Aí o Tiaguinho virou e fez assim, Vem cá! Por que ela não pode pro holograma? Aí eu olhei pra cara dele e falei, Ai meu Deus, tudo de novo. Eu vou furar de novo. Aí ele, não, vamos lá, eu te preparo, não sei o que, né? E aí começou, assim, realmente a minha vida como profissional, tocando na noite, tocando com banda de baile, foi na holograma desde então. Essa foi a minha... Demorei, né? Demorei a berça pra falar. É, o holograma é uma banda muito legal também, é uma banda que toca, vai bailes, né? Toca muito, muito legal. É muito bacana. Eu gosto muito. É meu coração. É meu coração fora do peito. Legal. Bom, já se essa aí, você se inspirou, realmente foi na Elis Regina, né? Essa pergunta já foi... Total. Me diz uma coisa, assim, como é que foi a sua entrada pra celebrarem? Então, minha entrada pra celebrarem começou com uma coincidência, tá? Eu tava fazendo show com a Toca 80, num barzinho lá no Catete, lá no Cariocando, a gente sempre fazia Cariocando lá. Toca 80 é uma banda de... mais de rock and roll, mais de rock and roll, anos 80. E aí eu encontrei com o Solon, o irmão da Silvinha, de Galhar, da celebrare. Mas eu não sabia. Encontrei com ele, nós conversamos, batemos papo, rimos, é um cara muito divertido, é um cara de humor, é igualzinho a Silvinha, assim, a Silvinha de caos. E eu toquei, passou aquele dia, era amigo do Luiz, eu falei, ah, legal, prazer, oi, amigo do Luiz. E nós passamos a... trocamos rede social, batemos papo, mas nada demais. Acho que quase seis meses depois, ou mais, ele foi de novo no show da Toca no mesmo lugar. Aí ele fez, assim, o Luiz, né? O Luiz que era amigo dele, o Luiz guitarrista, que era amigo dele, da banda Toca Eterna. Aí foi, aí, seis meses depois é que ele foi me apresentar. Ele falou, sabe quem é ele? Ele é irmão da Silvinha de Galhar. Eu falei, nossa, que máximo, que sensacional, não sei o que. Conversamos, aí conversamos sobre a celebrare, o quanto era bacana, enfim. Trocamos uma ideia. E o Solon ligou pra Silvinha pra falar com ela. Oi, tudo bem? E aí ela fez assim, ah, tá, mais ou menos, tal, a gente tá precisando de uma outra vocalista, fizemos alguns testes, não deu, tal. Aí ele, ah, não, peraí. Peraí. Então, peraí que eu vou te dar o contato de uma pessoa. Silvinha, ela é igual a você, ela tem tudo a ver, não sei o quê. Ela, ah, mas eu não vou falar nada que é pro celebrare, não. Aí ele falou, tudo bem, não precisa falar. aí o Marquinho me ligou, eu vi quem era ele nas redes sociais, obviamente que a gente dá aquela conferida, né? Quem é, quem é? Fala comigo, mas quem é? Deixa eu olhar quem é. E aí eu falei, pronto, é banda B do celebrare. Eu cá com os meus botões. Ele tem o Floresta Produções, ele tinha outras bandas que ele agenciava há uns anos atrás. Ele, ah, estou me chamando para a banda B. Tudo bem. Fui lá, fiz o teste, foi horroroso, na minha opinião, na minha opinião, eu sei que foi horroroso, mas... Imagina horroroso dela. Nem sei se foi, mas deve ter sido. Eu estava tensa, suando, transpirando a vida. E aí, depois ele me chamou de novo. Ah, poxa, posso assistir um show? Sim, pode. Do holograma. Eu fui fazer um show assim, olha, meu marido ficava assim, me cutucava, fazia assim. O que que eu ouvi, Sabrina? Porque eu estava assim, travada. Eu não... Sabrina, para com isso, é um show como outro qualquer. Mas você estava travada, desculpa, desculpa, por causa da situação do caráter. Por causa da presença, da presença do Marco e da Silvinha lá me assistindo. Eles foram me assistir depois. Fiz o teste, logo depois eles me pediram para assistir o show. E eu falei, tá, beleza, só que isso me travou. Voltei à adolescência novamente. E aí eu fiquei assim. Falei, ah, meu Deus, o que que eu vou fazer? O senhor está olhando para mim? Como é que eu vou fazer? E aí foi, show, rolou, e eles me chamaram para fazer um teste. Um outro teste, dizendo que era um teste de locução. Dizendo que a minha função lá ia ser como se fosse para locuções. não entendi o porquê, eu também não procuro muito saber, não, eu sou uma pessoa que eu normalmente, assim, eu não procuro muito saber, eu vou lá e meto a cabeça e acabou. Tá, tudo bem, beleza, locução, locução, tudo bem. Cheguei lá, teve toda aquela parafernália de me gravarem, de fazerem aquela filmagem, aquela trollagem comigo, e me mandaram ler um texto. E aí, só que eu começo a ler as coisas, eu leio rápido. Quando eu estou lendo a frase de cima, eu já estou meio que visualizando o que que vem depois na frase de baixo, mais ou menos. E aí, quando eu olhei, eu já fiquei assim, gente, chorei muito aquele dia, chorei muito, me conti muito, depois que desligou a câmera, eu chorei mais ainda. E aí, eles me disseram que eu estava no Celebrity. Ah, nossa, o Celebrity é uma banda que eu sempre vi, sempre admirei, e nunca na minha vida imaginei que fosse estar lá. Sim, só para as pessoas entenderem, você estava lendo, estava dizendo que você estava sendo contratada para o Celebrity? Isso, exatamente. Desculpe, eu não fui muito clara. Exatamente, eles quiseram... É, não, porque eu estou falando como se as pessoas estivessem vendo, olha só, a pessoa é louca. Mas, convido vocês a irem lá ver, porque é bem legal, é bem bacana, é bem emocionante. E ali nessa frase, nessa frase não, nesse texto, só no final é que vinha dizendo que eu estava sendo chamada para o Celebrity. E aí, aquilo ali, eu fiquei... Primeiro, muito tensa, porque foram 17 anos com Fabiola Andrade. Fabiola, também, um beijo se estiver assistindo, Fabiola, é um amor de pessoa. E é difícil, né, você substituir uma pessoa depois de 17 anos. Com certeza. É uma carga, né? É uma carga, é verdade, tem toda razão. É. Sabrina, para você, qual é a maior dificuldade dos músicos aqui no Brasil? O pneu de quem mexe, você é uma pessoa que sempre esteve envolvido com a música, quando eu falo música, eu estou falando a parte artística também, que é o teu caso, que é com dança, que está sempre ligada com a música. Sim, sim. O que você acha para você? Qual é a maior dificuldade? Apoio. Apoio em vários sentidos. Apoio e facilidades. facilidades em vários sentidos. A gente sabe que tem a dificuldade de ter o espaço para tocar, que é bem difícil. Às vezes, quando você tem um lugar, é um lugar que, às vezes, está tão fechado que a gente não consegue entrar. Isso é uma coisa que, com o celebrare, não acontece pelo nome que se tem, mas quando você é uma banda pequena, um músico pequeno, sem apoio, sem patrocínio, sem nada, o celebrare em si está passando por isso agora nesse momento. Até o celebrare, que é uma banda de 26 anos, uma banda grande, está passando por situações complicadas de apoio. por causa da pandemia. Eu compreendo isso, mas isso é uma coisa que todos os músicos vivem. Todos esses anos que eu participo de bandas, eu vejo a dificuldade de apoio, de ter um espaço, de você conseguir até um instrumento sem um valor muito alto. Tudo que você traz até de fora, se você precisa trazer alguma coisa de fora, você tem impostos altíssimos. Eu vejo pelos meninos aqui quando precisam comprar qualquer coisa. Valorização do músico. O músico está lá, vai para o ensaio, rala para caramba, estuda, paga cursos caríssimos e na hora que o músico vai receber, o músico não recebe o valor que realmente ele merece pelo estudo. Porque as pessoas acham que o músico chega lá e toca e vai lá e fica tentando, tentando, tentando. Não, tem muito estudo e tem muito gasto atrás disso. E as pessoas que contratam, infelizmente, não têm essa visão. A vida do músico hoje no Brasil, ela é muito difícil em diversos aspectos. Principalmente pela falta de valorização. É o primeiro ponto. A falta de valorização de quem contrata. Enfim, eu não... Se eu tiver que te dar um motivo, é impossível te dar um motivo. O porquê que você acha que os músicos no Brasil têm dificuldades X, Y, Z. É por várias situações como essas que eu acabei de descrever. Colocou bem, colocou bem. Sabrina, além agora que está no Celebrada, você tocou também em qual outras bandas? Você tocou no holograma, né? Você pode falar as bandas que você já cantou? Pode, posso, claro. Toquei no holograma por 11 anos. 11 anos. Ainda acabo... O holograma é nosso, né? O holograma é aqui de casa. Então, vira e mexe, eu ainda acabo trabalhando também lá com eles de vez em quando, fazendo uma produção. Toquei na Toca 80, que é uma banda de rock, mais pra rock, anos 80. Toquei na banda Replay. Toquei na... E toco também na Soul da Gema. A gente tem um trabalho de carnaval, que a gente faz sempre no carnaval. E é de axé. A gente toca de tudo mais focado no axé, que eu também curto muito. Eu sou uma pessoa bem eclética, tá? Eu passeio por... Eu passeio... Assim, de gosto, eu passeio por vários processos. Eu não... Não tenho... Não tenho muito medo dessa coisa do... Ai, não... Eu gosto de rock. Eu gosto muito do rock and roll também. Mas eu gosto muito do axé. Eu gosto muito de tudo. De tudo, de tudo. Legal. Agora, me conta um fato curioso que tem acontecido assim na sua carreira. Você nessa... Tocando na noite ou fazendo alguma viagem com o cerebrário ou com o holograma, com o tempo. Sim. Uma coisa que tenha sido até engraçada ou pode ter sido até trágica. Quer dizer, engraçada às vezes pra você, mas trágica pra outra pessoa. que não comprometa ninguém, né? Ninguém moça. Não, não, não. Pode deixar. Sem comprometimento. Sem comprometimento. Não, teve um... Não, teve uma que foi trágica, que foi quando nós perdemos o... Todo o cenário do celebrare numa viagem. A van, a parte de trás da van abriu. nós não vimos. Isso. E caiu tudo. Perdemos tudo. Todo o cenário de celebrar. Foi, o Marquinho ficou assim, desapontadíssimo, assim, ficou muito chateado. Porque é uma coisa assim, que não... Aconteceu, né? Enfim, todo mundo cansado voltando de viagem. Enfim, não... Caramba! Não teve muito jeito, mas foi assim, foi uma coisa que a gente ficou bem triste. Mas teve a história do Xande, cara. Eu tava... Eu tinha acabado de entrar no celebrare. O Xande é uma figura, cara. Um cara talentosíssimo, talentosíssimo. Assim, incrível, um swing absurdo, toca de tudo, toca um samba como ninguém. E... Deu uma vontade nele de fazer pipi. É, normal. Pois é. E aí, começou a Silvinha a cantar. E era uma parte que só era piano e ela na voz. Ele levantou e foi, saiu. Só que era um palco enorme. Desceu e foi. E a música começando a chegar no momento. E eu olhei pra cara do Ricardo e eu fiquei assim, olha. Eu não tinha tanta intimidade com todo mundo, mas eu ficava olhando assim pro Ricardo e falava assim, e agora? E ele assim, suando. Ricardo pingava. Eu falei, Ricardo, vai começar a música, cadê o Xande? E nada, e nada do Xande chegar. Olha, o Ricardo já tava na beira assim da escada, era uma escada assim. O Ricardo daqui, ele já tava na beira, esperando a Silvia cantar a última nota. Quando a Silvinha ia cantar a última nota, ele tava assim já, pra subir, pra entrar na bateria, pra tocar pro Xande. cara, daqui a pouco a gente escuta, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Cara, ele sentou, eu não sei, foi milésimos de segundo antes da música começar. Eu não consigo expressar pra você quanto... Se ele tivesse tropeçado, tivesse dado uma topada em algum lugar, não ia dar tempo dele sentar. A gente ria, o pessoal da produção todo ria. total... Eu falei, gente, ele deu uma cagada severa. Foi sensacional, foi sensacional. Aquilo ali, acho que aquilo ali eu não vou esquecer nunca mais. E quase aconteceu isso na live também de novo. Agora no sábado. Nós tivemos uma live do Celebrary agora dia 26. Convido todo mundo aí pra assistir, pra se inscrever lá no canal do Celebrary. E aconteceu a mesma coisa. Ele foi pro banheiro. E cadê o Xande no meio de uma música? E eu assim, cadê o Xande? Daqui a pouco veio ele tranquilão, ele calma, então eu tô chegando. Cara, colocou a galera em apuros. Em apuros. Esse dia foi sensacional. Esse dia foi sensacional. na época foi boa. Essa foi boa. Deixa eu ver aqui. Você, então, você falou que você também dá aula de dança. Você dá aula de dança em alguma escola, em algum curso? Ou você, ou é particular? Não, não. Quero, quero, quero. Dou aula de dança no Colégio Baiense, num departamento onde a gente desenvolve diversas competências artísticas, que lá não é só dança, né? Lá é dança, teatro, canto. Então, é muito do que eu aprendi no teatro também foi através do meu trabalho, né? como professora de dança, que a gente acaba, né? Tá ali dando aula de dança, mas a gente acaba ali buscando um pouquinho de cada coisa, né? Você tá no meio ali, né? No meio artístico. É, exatamente. Uma coisa vai puxando a outra, né? Isso aí. E como eu gosto sempre de experimentar e de conhecer, e eu tenho uma patroa lá que me permite muito isso, a Gleice, a Tainá. Então, todas as maluquices que a gente quer fazer, a gente faz assim, pensei numa doideira, vai fazer? Vou, faço. Tem sempre um maluco pra bater palma, então, eu tô afim de fazer, eu tenho as minhas malucas lá, as minhas patroas pra bater palma, a gente vai lá e faz e fica um trabalho lindo sempre, todo final de ano. É um exemplo, é um exemplo de escola. E onde é que precisa ser escola? É escola pública, ou é escola particular? Não, é escola particular, é escola particular, mas é multidisciplinar em todos os aspectos, assim, é uma escola muito boa. Fica em Vaz Lobo, tem uma unidade em Vaz Lobo, que é onde eu trabalho, e tem uma unidade em Campo Grande. é um lugar de muito aprendizado, muito aprendizado, pesquisa e muito amor. Uma escola muito amorosa também, que falta, falta isso também. Legal. Bom, pessoal, a gente está aí com Sabrina Gouveia, cantora da banda Celebrari, gente muito boa. Sabrina, muito obrigado aí pela sua entrevista, foi muito legal. Obrigado, tá, querida? Eu que agradeço. Sucesso pra nós, cara, sucesso pra nós, na vida, que toda essa história de pandemia passe, que a gente possa, de repente, estar fazendo aí uma entrevista presencial, pra gente bater um papo bacana. Me convide sempre, estarei sempre aqui. Sabrina, muito obrigado. Fica com Deus, querida. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Tchau.